Nós tem é um pé na roça Do jeito que a gente gosta Mesmo longe na cidade Nós arrepia a saudade Curtindo um pé na roça Nós pulava a porteira Pra pegar fruta no pé E papai só proseando Bebericando um café A tarde só alegria Bolo a mamãe fazia Quero ver quem que não gosta É de dar água na boca Nós mata a vontade louca Curtindo um pé na roça Fala amigos da JB Imobiliário Tudo bem com vocês? Hoje estou um pouquinho diferente Com esse chapéuzão Acho que ficou legal Acho que eu vou adotar esse estilo O que vocês acham? Hoje eu vou apresentar uma chaca pra vocês Na cidade de Tijucos do Sul Estou aqui a 11, 12 quilômetros Do centro de Tijucas 5 quilômetros da pista do asfalto Vizinhança morando Lugar tranquilo Gostoso Lugar de paz Uma chácara de 10 mil metros Todo cercado Documentação 100% Registro de imóveis Pomar de fruta Tem uma casa de madeira De 90 metros quadrados Outro detalhe Porteira fechada aqui pessoal Então uma casa de 90 metros Tem estufa Estufa de hortaliça Tem um chiqueiro Tem um tanque de peixe Com bastante peixe Tem pasto E a chácara é toda cercada Tá? Então fique comigo no vídeo Não pule não Acompanhe todo o vídeo Tá bem legal essa filmagem hoje O proprietário aqui Nos auxiliando Falando também da chácara Tá? E no final As imagens aéreas Pra você ver melhor aí Por cima Tá bom? Quem não é inscrito no canal Se inscreva Compartilhe com os amigos Ative o sininho da notificação Pra você não perder nem Nenhum vídeo que eu posto aí Durante a semana Tá certo? Então Bora pro vídeo Então eu estou na frente da chácara Bem de frente pra Pra rua aqui Toda cercada Toda cercada Essa aqui Cinco quilômetros Você tá lá no asfalto Que dá acesso a Tijucas E acessa a pista Que vai pra 376 Que dá acesso lá Curitiba Joinville Então ali na frente Eu passo Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Aqui na frente É um córrego Essa chácara aqui Ela é rica em água Deixa eu já mostrar aqui Pra vocês Ela é rica em água Ela tem Um córrego Tipo um racho Que passa No meio da chácara Olha essa beleza De água Aqui Pessoal Tá ventando Bastante Aqui hoje Tá? Então se tiver ruim O som aí Vocês me perdoam Olha a força da água Ela passa No meio da chácara Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Lá na frente Lá tem um tanque De peixe Olha que água cristalina Água cristalina Aqui Aí ela faz um desvio Aqui ó E passa No meio da chácara E não tem perigo De enchente Que nunca Nunca deu enchente Olha lá O córrego lá Passando no meio Então aqui na frente É cercado com tela Ali naquela parte Lá já é Os fios de arame Então nós já vim mostrar Pra vocês aí Com a ajuda Do proprietário Olha a frente Da chácara Pomar de fruta Aquele tamanho De pé Daquele buchá O suco Daquilo Uma delícia A entrada Já tem todos Os pilares aqui Prontos Pra fazer uma guarita Também né Tipo aquela casinha Bonitinho Todo cercado Com tela Na frente Da casa Então aqui na frente Um pequeno Pequeno jardim Olha aí Ali na frente Daqui a pouco A gente já chega lá Onde tá as estufas Olha só que beleza Que terra produtiva Já chegamos ali Aproveitando Quem tá comigo aqui Quem não é inscrito Se inscreva Pessoal Me ajuda bastante Se inscrever Compartilhar Com os amigos Tá Deixa nos comentários Que você tá achando Também né E aqui o pomar E aqui agora O mar aqui O proprietário Vai me ajudar Na filmagem E vamos mostrar O pomar O que você tem Esses aqui São os pés de imbigo Que ele produz Também É de que? Imbigo É Laranja imbigo Olha aí É Tem os pés de imbigo Tem os pés de ameixa Esse aqui é a ameixa Do É Péssico É o péssico e ameixa Né Zé Que fala Aí tem Esse é o ameixa É o péssico natural Mesmo Olha Tá sendo as florzinhas Aí tem os pés de laranja Esse ano Tem um estercado melhor É ó Tá tudo estercadinho Tudo ó Como é que tá feito Daí eu Eu creio que esse ano Vai dar melhor ainda Mas aí tem os pés de laranja Aí tem os pés de laranja Laranja lima Que é os Laranja de De Não se fala laranja do céu Laranja de anjo Aí tem os Tem vários Tem uns péssinhos aí Claro Quem quiser mais Ah tem espaço pra plantar Né Tem espaço pra plantar E aqui Aí tem os pés de Serra Tereja Acho que é Tereja que fala Esse aí Não me lembro Tudo o nome das Roito ali Tem pitanga Né Tem o Tem as flores Aí tem um pé de jabuticaba Deixa eu filmar aqui ó Olha só essa Orquídea Olha só que belezinha É florinda Tem o pé de jabuticaba Novinho É Tá Crescendo Tá desenvolvendo ali Tem os pés de manga Plantou manga aí? Tá Plantou manga Plantemos Manga Tem as árvores de sombra Árvores de sombra E aqui é o espaço do galinheiro Daqui a pouco nós já chegamos ali O que que você tem de metro quadrado aqui? Você sabe dizer? O que que tá aí de galinheiro? Eu jogo 300 metros ali pra mais Acho que pra mais Acho que é mais né É mais uns 500 metros pra mais Só que Onde é que tem a árvore de galinheiro ali É não é grande Daqui a pouco leva lá Porque a divisa tá lá na frente lá É O bosque é legal hein Tamanho Bom Tá Já vamos conhecer a casa então Aí nós já vamos indo pra trás Pra não Sujar o A casa Com Pé de barro Ah Vou mostrar o paiolzinho ali antes Tá Tá Aqui na frente Todo cercado Pedra aqui pros carros Ó a garagem coberta Ah o butiá Pézão daí Pézinho de butiá aqui ó Esse daqui vai sair uns 6 cachos né Seus cachos Seus cachos tem que sair Produz que é incrível Esse suco aqui hein gente Muito bom Pensa que suquinho gostoso Muito bom Produz que E o pézinho de limão ali Limão rosa Limão caipira Já foi a época Vamos ver o pai ó Essa garagem que falta ali só Colocar um portão na frente É Hoje no momento ele puxa essa lona aqui Pra proteger Mas Aqui o que tem aqui dentro A maioria tudo vai ficar É Deixa eu ver a luz Aqui o que tem aqui dentro A maioria tudo vai ficar Só aquela estufa não Aí tem umas cachinhas De ferramenta Que eu vou levar Essa e essa ali Mas o resto Não mais vai ficar tudo ali Marinho de pesta Essa vape aqui eu vou levar Tem essa e esse aqui Marinho de pesta Tudo vai ficar Ferramenta Vai ficar tudo E a roçadeira A roçadeira vai ficar Olha Beleza Tudo é novo ali Olha Esse aqui já tá vendido Na verdade Esse tá vendido Esse aqui é Como é que é o nome? É a chocadeira Aqui é o espaço Pra guardar as ração Daqui a pouco nós já vamos levar As ração ali pra vocês Vê o que é O que é galinha A roçadeira vai ficar Vai ficar Os ferramentos aqui Vai ficar Então aqui é o espaço Do paiol Tamanho do espacinho Ele quer filmar Da dentro Corteira fechada Corteira fechada Tudo que A maioria Alguns itens só aqui Que vai sair Então uma casa Boa uns 90 metros De madeira Tem o espaço Da sala Ó Tudo que vocês estão vendo De imóveis Aqui vai ficar Tudo novo Tudo vai ficar Tudo Esse aqui vai ficar Tem os quartos Tem Esse aqui Tudo vai ficar A maioria Tudo dentro Tem os guarda-loupas Ali ó Um guarda-loupão Grande também Olha aí Geladeira Olha a geladeirona aí É Só a geladeira Ela vale uns Nova Vai ficar Vai ficar a geladeira Também Tudo vai ficar Quarto Mais outro quarto Banheiro 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 Com box Banheiro Banheiro Show E aqui é a cozinha Esse aqui Tudo vai ficar Então esse aqui O forno Micro-ondas E a A Cilindro Cilindro Esse vai Esse vou levar Daí Essas três coisas O resto vai ficar Tudo Daí Tá O fogão A lenha Funciona bem Que é uma beleza Olha o fogãozinho A lenha aqui Para o inverno Vai ficar tudo Panalinha de barro Fechou Cocktop E é isso aí Vamos Vamos caminhando Então aqui tem a entrada Se quiser também tem o portãozinho Para a entrada Que vem lá de fora Já entra aqui Direto aqui Ah é Vamos ver aqui A área de serviço É Esse vai ficar tudo ali A área de serviço Máquina boa Cime nova Uhum E aqui Temos um poço Poço com bomba nova Bomba nova Tá na garantia ainda Tem mais quatro meses De garantia ainda Tá Tudo ali Instaladinho Aí Tá 100% Funcionando tudo Temos internet Fibra ótica Internet Fibra ótica Aqui é bivote também É 220 Tem tudo Tem tudo Tranquilo Ó o espaço do galinheiro É tudo Tudo cercado Daqui a pouco Pega a ração Forninho Forninho Tudo cercado Ó tudo Escada vai ficar tudo Tudo coberto É isso aí Vamos Vamos mostrar A saúde né, que você falou? Punhadeiro, maioria tudo só punhadeiro. O que que dá de ovo aí num dia aí? Ah, tá dando, agora que tem poucas ainda, dá uma média de doze, doze ovo por dia. Mas a meta é chegar em bem mais. A meta é de trinta, quarenta ovo, porque tem as outras tudo que tão há pouco tempo ali, tão botando ovo também, daí vai chegar no que a maioria é só botadeira que tem ali. Só botadeira mais que tem. Tem uma raça, qual que é a raça? Tem as botadeiras e tem caipira no meio também. Caipira tem uns trinta, eu acho que uns vinte, trinta galinha que é caipira também. Total de quanto que você tem então aqui? Tem um passo de cem. Tem galizé também que você tem aí, né? Tem ganizé, tem uns galizézinhos também ali. Os lugares que elas ficavam em noite, posadas, posam ali, tem um outro lugar ali. Aí tudo, aí tudo guardadinho, tudo assim com... Bem protegidos. Bem protegidos. Olha os passos do galinheiro aqui. Vamos confirmar, vamos mostrar. Olha aí. Tudo os passos certinho. Ó, tem mais aqui uns perdidos aqui fora, aqui, ó. Tem uns pés de pinheiro. Olha os passos aí do galinheiro. Tem uns pés de pinheiro ali que produz todo ano, bem mesmo. Dá na média de quinze, quinze quilos de pinhão pra mais. Só uns doze quilos que a gente vendeu, fora o que a gente comeu ali. Caramba, vocês chegaram a vender pinhão. Vender? Rapaz. Rapaz. Nós fomos um dia só, fomos vendendo e demos quase doze quilos, ó. Doze quilos de pinhão. É, com maioria de um pé só. Tanto que produz, só tem dois ali que ele tá produzindo. Então, a divisa da chácara vem até aqui na frente. Olha ali, ó. O bico dela ali, ó. Então, tudo aqui agora ficou só pra espaço do galinheiro. Tudo cercado com tela, viga de concreto, baldrame. Esse galinho fica bem protegido aqui, ó. Olha aí, ó. O tamanho do espaço. Ah, mais espaço de quinhentos metros fácil aqui. Dá uns quinhentos metros tranquilos por mais, né? Mais. Tudo, ó. Que beleza as galinhas, o espaço que elas têm pra ciscar. Esse espaço, tudo, né? Que elas têm aproveito dela ali. Tem espaço pra colocar pra mais de quinhentos galinhas ali. É, o espaço aqui tem. Sobra. Espaço de sobra. Olha lá, ela de novo lá. O quê? Dá elas mostrar as galinhas? e aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Coisa linda. Tudo mansinho. Mansinho, né? Mansinho, né? Mansinho, assim. É tudo mansinho. Tudo mansinho. Olha lá. Pega assim, ó. Olha lá. Mansinho, mansinho. Nem corda, gente, aí. Que beleza, hein? E aí, se eu sento no chão ali, é, nem corre. Pula, eu tô de cima de mim, velho. Daqui a pouco, vou mostrar lá pra vocês. Vamos levar aqui uns 30 ovos já. É. Pensa num peão que come ovo, é eu, o meu pai ali, Deus livre. Não, Lina. Tem uma nascente de água. É, sempre tá assim, a água limpa, aí lá, dá pra usar pra... do bichareto, tratado de bichareto. Ah, nascente lá. Ela nasce aqui. Uhum. É, lá naquele caminho. Olha que água cristalina. Deu fundo. Tem chuchu espalhado aí? Bastante chuchu que não plantei passando. Tem esses pés aqui que tá nascendo tudo agora, é época dele sair agora, né? Aí tem o chuchu pra trás lá, tem os pés lá, tem outros lá e trás lá. A abóbora tem pra todo lado também. A abóbora tem tudo plantado. Aí tem os porcos, né? Olha os porcos, olha o chiqueiro. Chiqueiro e porco, tudo com água encanada. Tudo com água encanada, hein? É. Tudo com água encanada. Tudo criado no quê? Quirela e velho e trigo. Ah, é, e as galinhas também, né? Quirela e... Quirela e aquele... Composta lá. Com aquele produto composto ali, que é de uma ração que é própria... Olha lá, aquele mais entroncadinho, mais gordinho lá, que lá eu comprei ele. Que lá nós vamos... Semana que vem nós vamos... Já era. Vamos pegar a carinha. Eita. Olha aí. Então são três... Três porcos. Três espacinhos. Três passos de chiqueiro pra porco. Não, tá ligado a água aqui, lá. Tá ligado, hein? De água, não. É automático, lá. Olha aí. Ali o porco toma água limpinho, ele encosta ali. Ele encosta ali e já sai água, né? Ele encosta ali e tá... Você quer casinha de cachorro? Provável? É, esse aqui era uma casinha de cachorro. Era, né? Aí o porco estava usando ali pra colocar uns estercos ali dentro. E aqui é onde você puxa os estercos, né? Que você falou. É, esterco cai ali dentro. Daí eu uso esterco pra... Pra dubo, né? Tudo dá pra aproveitar. Esterco de galhinho. Melhor esterco que tem. É. Agora vamos conhecer lá o espaço da horta lá. Vamos pra lá. Feijão, plantei feijão ali. Milho também, parece que eu já vi que você plantou. Milho, feijão. Tem cana plantada. Mandioca, já tem? Só feijão eu garanto que ele dá uma bolsa. De feijão ali. Nossa. Uma bolsa eu garanto que ele dá. Como se diz, se não der eu cubro o resto. Vai estar vindo ali. Caixa d'água. Mais uma lá em cima lá. Que chacra, hein? Deixa nos comentários aí que vocês estão achando. Olha esse aqui, os galhezézinhos. Mas vamos correr de mim. Vamos correr, vamos correr. Tem essa caixa d'água também. Pra distribuição de água ali. Essa caixa d'água é também pra distribuição de água. Pode usar pra ir ou pra os porcos, pra verdura, o que quiser. Tudo que precisar. Tem ali. Ah, você vai pegar a ração pra gente jogar pros peixes lá ou não? Vamos lá. Ele vai pegar as rações pra gente jogar pros peixes. Ver se os peixes sobem hoje. Hoje tá bem quente aqui, apesar do vento. Mas hoje eu tô filmando a chacra em dia 22 de agosto. Hoje deixa eu ver se é 22, 23. 23 de agosto, hoje, é o dia que mais quente aí do Brasil, né? Diz que esquentou geral nesse dia aí, dia 23 de agosto. Tá prometendo recorde de temperatura no Brasil inteiro. Então tá bem calor aqui, apesar do vento. Aí vamos ver se os peixes sobem. Vamos lá. E aqui é o quê? Esse aqui eu plantei e tem... Temperos? Não, aquele... Pepino. Ah, pepino. É. Aí eu coloquei essas telas pra ele crescer pra cima e pra ele ficar ali depois. Tudo bem, daí. Tem um pasto com os porcos, se já o que tiver. Porco, porco, depois ali. Ali eu plantei feijão, não tá nascendo agora, né? Ó, dá pra ver que tem uns pezinhos já nascendo ali, ó. É. Ele é feijão preto. Ah, o feijão preto. Uma bolo que você sai aqui. Tem aqui. Cadê a azabólica que você tinha comentado comigo? A azabólica é pro lado de lá. Ah, pro lado de lá. Aqui é melão. Melão? Melão de neve, é. Também tá nascendo. Tem melão de neve, tem esse aqui. Aí tem os ovos. Tem o ovos aqui também. Tá, esse aqui o jacu, ele deu um pouquinho judiado nele. Ah, é? Aí eu tive que fechar, daí eu... E aqui? Aqui tem essa batata. Tá tudo adubado, senhor. Esse aqui é 100%. Esse aqui tem... Esse vai dar batata, garantido que vai dar batata, senhor. Aí tem a cebola, né? Olha aí que beleza. Cebolinha. Cebola de cabeça. Tem tudo aqui também. Tudo plantado feijão pra cá também. E aqui é tudo feijão também. É. Até tudo terra preta ali. Tudo feijão, cebolinha, cebola de cabeça também. Tudo. Aí tem essa parte aqui, tem essas... Agora, as tofinhas, vamos entrar aí dentro. Aí, tudo verdura. Tudo no sombrite, na verdade, aqui. Tá vindo, tá vindo que... É, cebolinha. Tem aquele lá e alho. Esse ali é alho, os pés de alho que tem. Ah, é alho? Aí tem os... Sempre esqueço de ser... Alface crespa? Não, esse aqui, esse aqui é aquele vermelho, o beterraba. Ah, o beterraba. Tem beterraba e daí tem as... Escove ali também. Plantado. Esse aqui é ervilha. Tem as ervilhas também. Esse aqui, ó. Tem as ervilhas, esses pés ali, que tudo... Ervilhas. Ervilhas. Alho poró, deve ter também. Alho poró. Tem bastante lá em trás, um outro lá. Mar, vou levar as folhas de cor. Pode pegar. Tem umas folhinhas aqui. Uhum, pode pegar. É tudo... Olha lá, já vai pegar umas covinhas. Pode ficar pegando, porque esse aqui nós estamos bastante tratando as galinhas, ó. Nossa. A gente plantou para o rúdio e também para as galinhas, né? Ali tem uns pés de milho que eu plantei menos feio também. Essas bolsas a gente plantou, viu no YouTube ali, plantou batata também. Tem batata doce dentro. Ah, é? Produz pra caramba também. Batata doce aqui dentro. É. Bem que enche de batata dentro. Milho e aqui. Ali foi plantado melancia. Esses pés aqui, tudo melancia. Aí tem milho. Tem batata cará. Eu plantei batata cará, só não nasceu ainda. Aqui tem batata cará pra lá. Tem aquele... Orpurnobis. Orpurnobis é bom também, faz refogado. É. Aí tem um pé, dois pés de... De... Tomate japonês. Poucos que conhecem. Isso aí dá uns pés bem grandão e dá uns tomates assim, que é a coisa mais boa que tem. Opa. Uma delícia aqui ali. Mandioca tem, hein? Mandioca. Ó, esse daqui é o tal do Fizales, pra quem não conhece. Isso. Ó, já vou arrancar um aqui pra vocês verem como é que é dentro. Quer ver, ó? Isso aqui é uma delícia. Isso aqui é... O suco dele. Vou cortar aqui, ó. Isso. Aí. Ó lá, essa frutinha amarelinha. Ela dá suco que... Esse daqui o pessoal usa pra fazer enfeite de doces. Ele deixa assim, ó, bonitinho. Caro que só, hein? Pra comprar isso daqui. Sim, cara. Sim. Se for comprar isso aí, é caro. Ó, já mandei pra dentro. Aqui tem a mandioca, né? Tudo plantado cheio de mandioca ali. Aí, pai, quer Fizales aí, ó? Uma delícia isso. Quem nunca experimentou, experimente, pessoal. É uma delícia isso aqui. E tal de Fizales. Escreve com PH. Olha aí, pessoal. Já tô garantindo aqui, ó. Meu almoço, colocar um benco aqui, ó. Ó, daqui da chácara vai levar ovo. Nós vamos levar ovo. Tá levando couve. Já tem o porquinho lá reservado. Que mais? Se tiver o peixe grande ali, ele já quer levar um peixe também. Vai dar um jeito também. Aqui tem uns... Aqui tem um... Já tô levando mais um. Ervilha. Tem ervilha aqui, hein? Faltando essa aí ainda. Porque nós estamos numa época de agosto agora. Aí não... Ainda estamos plantando tudo ali. Tem ervilha plantada, tudo ali. Daqui uns 60 dias, isso aqui tá tudo verde. Tá tudo verde. Aí tá... Tudo... Tem abóbora plantada, passar de estufa lá. Tem os quantos pés de abóbora. Aí tem essa... Ó, tem as... Salsinha. Aqui também, plantei ontem salsinha ali. Esse aqui é daquela crioula que eles falam lá. É tudo estercado ali, ó. Tudo no esterco, ó. Coisa de trango ali. Olha que linda que tá essa salsinha. Tem cebolinha. Tem... Tem... Mas tudo que é tipo de salada. Tem várias espécies ali. Tem um semeado... Esse aqui é alface, né? Alface? Tem alface. Lá tem tomate que... Falta replantar tudo, né? Tem esse aqui, é... Nossa. Ó. Ó o capricho. Ele deixa tudo... Anotadinho. Ó os morangos. Tem morangos também. Ó ali em cima. Aqui vem os morangos. Aqui não, o morangos. Aqui em cima, o tanto aqui, ó. Verdade. Aqui, ó. Pode pôr aí. Olha, moranguinho. Tudo que tá vindo ali, ó. Faz pouco tempo a gente plantou, né? Tudo morango aqui em cima, então, né? Tudo morango. Aqui é alface, então. É alface. Aí tem esse almeirão. Almeirão. Esse é couve. Ou é brócolis, né? Brócolis. Acho que esse aqui é brócolis, hein? Brócolis, ó. Aham. Aí tem esse aqui tudo também. Esse aqui tem um pouquinho, porque eu ponhei café. Em cima daí ele ficou meio manchado. O adubo com café também. E aqui? Tomatinho? Esse é o... Não. Rabanete. Ah, rabanete. Esse é rabanete. Esse falta replantar agora. Vamos replantar tudo. Aqui, ó. Os do morango, ó. Ah, que legal. Tudo... Tudo tá vindo. Tudo no sombrite, ó. Tudo. Aqui é um espéu de tomate. Olha o alface, que lindo. Sim. Tem esse tomate grandão lá, que é os redondões lá. Ah, os tomates, né? Os tomates, é. Aí tem esse aqui, é o repouio. O que eu me lembro é o repouio, que a mulher fala que é o repouio, né? E esse aqui, acho que é o couve também. Couve, daí tem os... Rúcula. Rúcula? É. Tem outras peças de salado. Isso são tudo novinho agora. Tudo novo ali. Mais presente de alface. Isso. Ali falta plantado aí ainda. Aí vamos replantar tudo. Replantar. Tudo, ó. Pisando aqui no fofo aqui, pessoal. Tudo adubado. Tudo adubado, estrecado. Com esterco de trango, tudo. Bastante trango. Aí os morangos. Bastante moranguinho aí. E aqui é o espaço que vocês têm para pasto. Para pasto, para... Espaço para plantio. Isso. Dá aí para plantar mandioca. Tudo. Tem mandioca aqui? Acabou. Tem mandioca ali atrás, né? Que nós estávamos ali. Tudo. Tudo cercado. Tudo. Tudo cercado. Cercado. Tudo fechado ali. Tudo fechado. Nada pode entrar ali. É. Ali tem mais um plantio de... Ah, é. Pergante. Olha, tudo cercadinho. É. Ali tem bastante pé de... Não dá para ver agora, mas estão nascendo ainda. Os pé de abóbora que eu plantei. Ontem ainda estava olhando. Tem uns pés já nascendo ali. Aí eu plantei mais ainda outros. Tem três cadeiras de pé de baje. E aqui tem mais um plantio aqui, ó. Que é... Baje também. Não, esse aqui é aquele... Ervilha? É, não. Baje? Não, aquele outro lá, ó. Não sei como é que fala ele. Quiabo? Quiabo. Cantio de quiabo aqui. Tudo. Plantando está tudo novinho aí. Está falando de cabeça? É, isso aqui é um... De 60 dias. Olha que terra preta boa de plantar. Primeiro mesmo. Isso aqui é tudo espercado também. Tudo... Já pique, plantio também. Agora vamos para o espaço da... Tudo do lado da... Da casa, ó. Aqui, ó. Dá para manter até o... Portãozinho. Então, estou aqui tudo cercado com tela, viga de concreto. A casa inteira. O espaço da casa é a horta. Tem bastante pasta. E olha a riqueza aqui, ó. E aqui é onde eu mostrei lá no começo do vídeo. Aquele riacho que tem lá na beira da rua. Onde ele está passando aqui, ó. Nossa, olha que água cristalina, rapaz. É, esse aí também. Deve passar uns lambari, hein? Bastante. Porque eu já peguei de bagre ali. Bagre também? Olha que água cristalina. Bagre, tem bagre, traíra. Parece mentira, mas só vendo... Não dá para tomar banho, mas dá para molhar o pé pelo menos, né? Não. Mas tinha pessoal que não acreditou. Ele falou, mas eu quero tirar um teste. Viemos ali, depois pegamos, ponhamos uns anzol ali embaixo. Tem umas focinhas ali. Mas peguemos, peguemos de dia. O que mais pega, de dia. Olha só. Aí, eles pegavam tudo. E a água que nós mostramos aquela mina lá em cima. Ah, é? A água que sai lá na frente, perto do... Lá perto do chiqueiro. Lá onde ela sai ali, ó. É. E a água que lá ficou. Rica em água, Chacra, hein? Muito boa, né? E aqui, ó, dá para manter um... E aqui é um baita de um espaço de pasto. Dá para manter uma baita de leite aqui, tranquilo. Dá. E aqui é o... Ali é a parte do tanque. O espaço do tanque. Esse eu fiz tudo no braço. Está com um metro e vinte, mais ou menos. Dá para ver o fundo aqui, ó. É, tem uma parte lá. Daí tem outra parte aqui que é mais... Vou jogar uma ração para ver. Tem muito vento hoje, né? Muita venta. Não vão chegar. Eu acho que é difícil. Muito vento hoje, daí não tem... Não vão aparecer. Que peixe que eu... Tem tilápia. Tem 300 tilápia que eu coloquei. Daí tem uns 50 bagres. Já estão grandes os bagres. De noite, a gente tem meio que a faroleta ali. Mas vem... Vem o chão, vem em cima, mais onde é que está a asa. Vou levir, né? É. Aí tem lambari, tem bastante também. Tem muito lambari ali. Ali dá para ver uns lambari ali. Não me engano, ali por aí. Mas tem bastante bagre e tilápia. Tilápia e bagre tem também. Coloquei tudo dentro. É, mas eu acho que é o vento. É o vento, o vento. Eles não vêm com o vento, assim. Eles começam a ver. É mais de tardezinha que eles vêm para comer. Porque a gente acostumou antes de tardezinha para tratar, né? Ó, mas ali, ó. Tudo cercado ali com... Ali é tela, né? Tudo tela. Ali eu estou vendo tela e fica de concreto lá, ó. E baldrame. É só a frente da rua mesmo que é... Que é fios de arame, então. Sim. Um pedaço. Só um pedaço. Essa parte aqui, ó. Se quiser pode passar com o trator. Pode passar um rastrão. Ele dá para plantar. Fazer plantio também, se quiser. Mas é fácil aquilo ali. Dá para plantar e dá para... Dá para soltar uma vaca também, se quiser. E lá atrás daquele mato que vocês estão vendo ali, lá também faz parte da chácara. Já vamos lá também. Ó, tudo seco. Tudo firme. Uhum. Aí você... Só... Se quiser investir ali para fazer plantio, tudo dá para aproveitar isso aí. Olha lá a água lá que eu falei para vocês, ó. É a água que sempre está assim. Eu coloquei umas pedras lá para dar mais pressão para o açude, né? Ah, sim. Para o tanque, né? A água é em que... Dá gosto, pelo menos. Sempre está assim. E nunca... Ele sempre está assim, né? Nunca enche mais do que isso, né? Não. Pode chover aqui. Sempre fica desse jeito ali. Sempre água limpa, né? Sempre uma água misturinha ali. Ali, se a pessoa tem interesse em fazer mais tanque, ele tem como fazer tanque. Tem espaço para tanque. Aqui é um espaço que é meio banhado que dá para fazer o tanque, não é não? Esse aqui, sim. Ó, esse aqui é uma parte banhada, que dá para abrir e fazer um tanque aqui, ó. Dá para aproveitar tudo ali para fazer o tanque se quiser. Olha, esse aqui tudo é um espaço. Depois o drone vai mostrar. É... Tem um espaço grandinho aqui. No caso, bem um retângulo mesmo. Pega daqui até aqui e vai para lá. Então, aqui, esse espaço aqui, ó, dá para fazer aí um bait de um tanque de peixe. Então, ó, olha a vista aqui. Então, a casa está lá, o pasto e aqui é só aquele pedacinho na frente que é fios de arame. No resto, tudo tela, viga de concreto e baldrame. Isso aqui, ó. A divisa está aqui. Nossa, está bem limpinha aqui. Isso, ali está limpo. Ali, hoje, a gente tem que ter utilizado, limpinho. E a gente tem que fazer madeira também. É sempre que eu deixo limpo a perada, é sempre. Espaço da reservinha. Um pequeno espaço. A área é praticamente toda dos 10 mil metros, quase tudo aberto. Estão vizinhos. Vamos fazer o contorno aqui na divisa. Então, aqui estamos a 11, 12 quilômetros do centro de Tijucas, né? Isso, dá uns 12 quilômetros. E da pista, uns 5? Isso. Dá uns 5 quilômetros. Ali já encontra, já, mercado. Sim. Tem um mercadinho que já é aqui perto, já, né? Tem um mercadinho, dá uns 300 metros. Tem um mercadinho. Tem veterinário e tudo. Subindo aqui, que é, nós estamos próximo do bairro do Campo Alto. Isso. É... Tem igreja, tem o postinho de saúde ali, acho que eles fazem na igreja também, não sei onde que é. Tem. Tem a igreja, tem a loja de material de construção. Tem. E é o ponto. Olha a divisa dela aqui. E até aqui, hein? Isso. Aqui já começa a descer. Tudo limpo, hein? Só um miolinho ali que faz parte da reserva. Ó, tudo tela. Tudo tela, né? Tudo cercado com tela ali. Tranquilamente dá pra soltar uma... Vixe. Uns gado aqui, hein? Tem um vizinho meu, coloca ali gado sempre dentro ali. Pra uso, né? Do pasto. Uhum. Aí ele... Você tá colocando ali. Dá pra colocar criação, quem quiser carneiro. Tudo. É... Gado aí, tranquilo. É. Olha que espaço. Vamos ver. Já tem tudo... Esse espaço, mano. Top, top. Então é isso aí. Acho que mostramos tudo, né, Mario? Acho que sim. Tudo, agora. Então, fica com as imagens aéreas no final aí, que tá bem legal também. Como é bonito. Muitas informações, liga no telefone que tá passando aqui embaixo aí. A gente só visita. Você vem conhecer esse espetáculo dessa chácara aqui, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com os amigos. Ativa o sininho. Um grande abraço a todos. Deus abençoe e fique com Deus. Deus abençoe e fique com Deus. Um grande abraço a todos. Deus abençoe e fique com Deus. 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 Deus abençoe e fique com Deus.